Mas Renatão, outra perspectiva interessante que a gente falou de ontem, né? Eu vi até o Paulo Cogos falando sobre isso numa palestra. Você fala muito da questão do Bitcoin. E o que a gente percebe no Brasil hoje é que todo mundo tem uma mentalidade muito imediatista. Então o cara quer jogar no tigrinho, o cara quer brincar de aposta, quer ganhar dinheiro, e ele vê no Bitcoin como se fosse um bilhete de loteria. Que é, na verdade, por isso que eu voltei no Cogos, ele fala da questão do servir a Deus ou servir a mamon. E eu acho que é importante você fazer essa distinção para o pessoal de entender que a tua mentalidade não é dinheirista. Amor ou dinheiro é satânico. O dinheiro não é satânico. A riqueza não é satânica. Jó, Deus enriqueceu ele. Jó era rico ou pobre? Jó era riquíssimo. E Davi e Salomão eram ricos ou pobres? Abraão. Hein? O coração deles estava em Deus mais ou menos do que o nosso. Eles falavam com Deus no final do dia, não é isso? Hein? A riqueza é uma bênção. Tudo que existe nesse mundo aqui foi criado por Deus, né? Sim. O problema é o amor ou o dinheiro. É mentira, né? O seu tesouro estará onde estiver o seu coração, não é isso? Se você amar seu pai ou seu filho mais do que a mim, você não é digno de mim. Imagine dinheiro, né? Quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Pois é. Rapaz, vai chegar aí para a inflação. Acabou o plano real esse ano. A inflação real, pesquise aí. Base monetária Real M2. A inflação real desse país ano passado foi acima de 18%. Em 2020 com o Bolsonaro foi uma média mais do que 18%. Você está tendo retorno acima de 18% líquido descontado de risco e da perda de maturidade da liquidez do seu dinheiro? Não está. Nós vivemos em um regime de juros negativo. A moralidade das sociedades está diretamente ligada ao valor da moeda. A República de Weimar, que a Alemanha experimentou, a maioria das famílias fazendo prostituição de filho, as pessoas, como é que chama? Prostituindo adolescente por meio cacho de banana. É exatamente pela destruição da moeda. Inclusive eu sempre digo, OnlyFans não existiria se a moeda prestasse. O cara só paga para ver foto de mulher pelada, que ele sabe que se ele segurar aquela porra daquele dinheiro ele não vale nada daqui a seis meses. Se ele juntasse o dinheiro em um ano de ver foto de mulher pelada ele pudesse comer a mulher. Era melhor comer ou ficar vendo foto. Hein? O ideal seria... Ou juntar quatro ou cinco anos e comprar uma mulher. Você viu o brother aqui, que foi na Arábia Saudita e pegou a mulher. Pronto, não é? Isso, 10 mil dólares. Tem muito cara aí que gasta mais do que 10 mil dólares na vida para ver foto de mulher pelada, que tem de graça na internet, né? Agora não entra na cabeça do cara que ele pode acumular, porque toda vez que ele acumula ele é roubado, ele perde, o dinheiro não vale merda nenhuma. A preferência temporal é comprovadamente na econometria, na psicologia, um fator muito mais importante para a felicidade e para a riqueza do que o QI. Um cara gênio que não consegue renunciar ao presente pelo futuro, tem muito menos perspectivas de riqueza e felicidade do que um cara abaixo da média, um cara estúpido mesmo, mas que consegue renunciar ao presente pelo futuro. O cara que consegue renunciar ao presente pelo futuro consegue ter um casamento, consegue ter uma reputação, consegue ter uma religião, o cara se controla. Quem não se controla, meu irmão, pode ter a inteligência que for, vai que se fuder e vai pra cadeia, não é isso? É isso. Você falou um pouco do plano real que acabou, né? Você estrutura seu argumento bem na questão do tempo macroeconômico, com a questão do acaboço fiscal. Tem superávit? Vai ter superávit? De jeito nenhum. Vai ter? O Rio Grande do Sul. Lula e Haddad, Lula vai fazer? Não, só se Lula morrer e o vice mudar a porra toda da estrelidade eleitoral. Porque se Lula entregou o que ele prometeu, não é isso? Pelo menos a primeira parte da picanha ele já entregou, não vai ser a austeridade, não é isso ou não? Exato. Lula prometeu gastar mais ou menos com a educação. Muito mais. Isso aí ele foi homem, ele disse e fez, não é isso ou não? Não, ele diminuiu um pouco a verba, mas ele aumentou a verba para os amigos. Exatamente. Lula vai fazer o que Bolsonaro nunca usou, vai privatizar as federais, ele mesmo já está falando que vai cobrar a mensalidade na federal, não é isso? O que ninguém conseguiu fazer, né? Mas o único motivo de alguém que tem um nivelzinho mental, que tem condição de fazer uma faculdade, pisar numa federal hoje é a porra ser de graça. Na hora que você acabar com a porra ser de graça para a classe média, aquilo vai virar uma escola de quinta categoria, né? Não, mas já é de estrutura física, as federais estão completamente... Não, mas tem pessoas hoje com QI alto, tem pessoas hoje com QI alto, as federais eram referência porque eles selecionavam pessoas já de mais conhecimento em QI, porque a porra é de graça. Na hora que você disser, olha aí bicho, para a classe média para cima vai pagar, ninguém que presta vai pisar ali, só vai para ali o cara que nunca faria faculdade em outro lugar, não é isso? Que é o militante cotista, inclusive baixaram a alada de porra nenhuma, existe isso aqui negócio de BI? Baixaram a alada de porra nenhuma? Não existe isso não? Então, várias federais agora, o cara faz o vestibular, que não existe mais, faz a porra do Enem, o Enem inclusive, as questões que mais gente acerta valem mais, você perguntar quanto é a integral de 2, integral de X ao quadrado, vale menos do que é o protagonista ou quem é o camisadero da seleção, não é isso? Exato. Para começar, a prova já é desmoralizada, uma prova satânica que eu prezo o que não presta, aí o cara chega numa porra dessa, diz assim, você não está fazendo graduação de nada, você pode fazer medicina ou você pode fazer enfermagem, depende do seu score, a nota que vai ser dada pelos professores militantes, não é isso? O cara é o escravo da militância durante 3 anos, não é isso? Escravo sexual, muitas vezes, dos professores, para entrar na faculdade, não é? Adequação ideológica, 100%, não tem o critério objetivo. Ah não, você não foi para o protesto no sábado, nota baixa, madeira, você vai fazer assistência social, não é isso? Exato. Mas você comentou da questão do Lula, quando a gente pensa que daqui a pouco o Campos Neto sai do Banco Central, ele tomando posse, ele de repente indicando alguém ideológico mesmo, ligado ao governo, você acredita numa disparada do dólar frente à nossa moeda ou você acha que isso não vai acontecer de imediato ainda? Rapaz, o governo Bolsonaro foi a melhor coisa que podia acontecer para o PT. Eles pegaram o carro com o tanque vazio e devolveram com o tanque cheio, não é isso? Bolsonaro botou o tanque cheio para os que eram roubarem aí bastante. Inclusive, na época de Dilma, a galera estava disposta a tirar o PT e botar meia dúzia na cadeia. Daqui a cinco ou seis anos, quando tiver a hiperinflação, a galera não vai querer botar petista na cadeia não, velho. Vai querer botar na cadeia? Não, eles vão voltar, não é isso? Vai querer dar a solução final, não é isso ou não? Não é isso que vai acontecer daqui a alguns anos? Os petistas, os juízes petistas, os professores universitários petistas, quando receber cinco vezes menos em dólar do que recebe hoje, vai querer botar esse cara para fora? Vai querer botar um milen no lugar. Os próprios apoiadores dele vão queimar eles, só que na última fase da revolução, quando vier a normalização, a gente está no expurgo e isso ainda vai demorar alguns anos. Agora, se vai ser um ano, seis meses, depende. Por exemplo, tem um menino geopolítica mundial, como é o nome dele, Leão Peta, que diz assim, olha, ele dizia assim, eu tinha uma projeção de que o colapso atuarial, não é isso? Atuarial, colapso atuarial, não é isso? Inclusive, a dívida dos Estados Unidos é 12 vezes menor do que o passivo atuarial, o valor presente das promessas que o cara fez, de albama quer, de, como é o nome, de aposentadoria. Isso aí é pior do que dívida pública, bicho. Porque o governo, as pessoas, o cara planeja a vida dele, baseado em mentira, que ele vai receber aposentadoria. Você acha que a galera da nossa idade vai receber aposentadoria? Vai receber a primeira parte da picanha que a gente vai receber, não é isso? Vai receber milhões que não vai comprar porra nenhuma. É isso que eu tô dizendo. Você vai confiar, cadê? Samuel, não é isso o nome do menino ali? Lá no livro de Samuel, quem pediu um rei? Você acha que um rei vai resolver sua vida? Você vai receber o que tava lá no livro de Samuel. Aquilo ali foi o povo, escolhido por Deus, bicho. A porra deu errado ali. Imagina em Brasil, porra. Ali era o povo de Deus, não é isso? O cara falava com Deus. Tinha o... Não é isso? Hein? E ainda a misericórdia de Deus foi muito grande. Porra, o negócio não deu certo, criado por Deus e tal, falando com Deus. Imagina o Brasil aqui. Claro. Pois é. Quando a gente pensa assim, ontem, foi ontem ou anteontem, o Trump fez um discurso público falando a respeito de Bitcoiners, que ele quer transformar os Estados Unidos numa nação receptiva aos Bitcoiners. Não, e o outro cara, o sobrinho do Kennedy, senão os Estados Unidos tem que comprar 500 Bitcoin por mês até ter mais Bitcoin do que tem de ouro no Market Cap. Você viu isso no mesmo evento lá na Neste, viu? Ele conversou sobre isso. E aqui no Paraguai, do lado. E você viu que Câmara foi chamada pra esse evento? Não, eu não vi que a Câmara foi chamada. Ela respondeu, não, rapaz, Bitcoin é coisa de bandido. Eu não vou falar porra nenhuma lá. A Câmara, inclusive, quer fazer a propaganda, quer a promotora contra o bandido, é a promotora corrupta, contra o empresário, é alguém que nunca gerou riqueza na vida, não é isso? Que, inclusive, é acusada de manter pessoas inocentes na cadeia, dezenas de milhares pra receber propina, receber financiamento de campanha, sem a qual ela nunca seria senadora das empresas que botavam os presos pra trabalhar, não é isso? Né, a história dela? Ela virou senadora nesse negócio aí, que eu não sei se é verdade, mas ela é amplamente acusada disso. Ela só virou senadora porque deixou inocentes na cadeia pra receber doação de campanha das empresas lá de cadeia, né?